Fala aí galerinha viciada no play, hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Hitman. Vou trazer o método de matar os dois alvos ao mesmo tempo, então bora lá pro vídeo, eu não vou falar muito, vou deixar vocês acompanharem aí, bora lá então. Dália Margolis hosta a avançada na 2ª para um grupo de top clientes Iargo. Agora, a segurança do evento vai manter um olho na qualquer atividade desigual, mas eu confio que o seu olhar de tempo vai se encaixar. Boa sorte, 47. E aí E aí Bom dia, senhor. Bem-vindo ao Sanguin. Isso é o Victor Novikov, o presidente do Sanguin e o líder do Iago. Bem-vindo ao mesmo tempo. Olha, Daniel, ela é legal! Oh meu Deus, eles sabem, eles sabem, ok? Eles sabem o que estamos indo para. Eles caíram o caminho e não tem nada. Não tem nada. Não, não, não. Victor e eu... ...mão negociar. Oh meu Deus, o que você está falando? Negociar? Não, não. Valéry, nós estamos tentando discreditar ele há anos. Senhor, você não pode? Just give us 5 minutos, ok? Oh... Get the hell out of here. Let's go. Eu sou mal. Eu sou mal. Eu sou mal. Você é mal. O que? Isso é louco. Não, ninguém sabe. Ele vai só ficar com um... Ele vai ficar com um problema. Não tem muita segurança, certo? Não tem muita segurança. Não tem nenhuma segurança. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu encontrei que quem ganha a ferramenta decidir quem mantém a ferramenta. Smile, Victor. A reputação está segura. Agora, vá em frente. Eu tenho certeza que você tem vestes bonitas para atender. Victor, boa sorte com o show. Eu tenho uma sensação de ser a que você vai ser lembrado. Isso aí, galera. Muito simples, muito fácil. Só seguir aí o caminho. Quem gostou, dá um curtir. Se inscreve no canal para mais vídeos. Se quiser deixar um comentário para o próximo episódio. Valeu, fui!